Meditação pela cura planetária Você pode pegar um copo com água, deixar do seu lado Enquanto faremos essa meditação Feche seus olhos Vamos agora enxergar uma grande luz cristalina Uma grande luz branca que brota da sua testa Coloque a planta dos seus pés no chão Diante da sutileza do bem maior que nos assiste nesse momento Visualize seus pés criando raízes Raízes profundas Buscando a seiva do planeta Terra Pedimos agora que a legião de cura do mestre Bezerra de Menezes Interceda nas mentes, no corpo e no espírito de todas as pessoas do planeta Terra Assistindo e direcionando a todos que estão neste campo vibracional Para direcionar todos os espíritos sofredores Que estão associados ao medo A falta de discernimento mental A baixa vigilância A oportunidade diante de desgastes físicos, mentais Excursões Arrependimentos profundos Tristezas profundas Depressões Pedimos agora que todos os legionários de luz Possam encaminhar a todos que estão nos hospitais Do plano físico e espiritual Pedimos agora iluminação celeste E nossa Mãe Maria Mãe de todos Legionária da luz Portadora da divina presença Da magnitude do fé menino Sinta cheiros de rosas Alfazema Sendo distribuída agora pelas legionárias de Maria Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém E o cheiro de alfazema e rosas Purifica Todo o seu ambiente Sinta também cheiro de jasmin Em todos os lares nesse momento Sejam bafejados nesse momento Com essa cura Com esse cheiro De rosas De jasmin Pedimos agora Pedimos agora Vibração Para todos aqueles que sofrem Em hospitais Asilos Em estado de abandono Em ruelas Sarjetas Pedimos agora Que toda corte celestial do bem maior Da luz cristalina Que agora nos assiste Que alcance os corações dessas pessoas Dando o conforto necessário Diante do despertar Ainda maior Para com a espiritualidade amiga Cotículas de remédios curativos e espirituais Sendo distribuídos como bálsamo Pétalas de rosas Sendo derramadas Pelos corpos de todas essas pessoas Os leitos de todos os hospitais Os leitos de todas as residências Que agora possuem pessoas convalescentes Nesse momento Sendo bafejadas todas elas Purificando toda a água Colocada dentro desse copo Purificando diante do auxílio espiritual Que nos assiste agora Neste momento Pedimos à força A autorização dos legionários Da ordem divina Que com suas espadas flamejantes Direcione Seccionando Limpando Neutralizando Todo o campo vibratório Do nosso planeta Do planeta Terra Do planeta em que todos Estão agora aqui assistidos Para que este planeta Nosso projeto Projeto da espiritualidade maior Educandário da Seara do Bem Possa ser estabelecido Diante De toda essa cura Para todos os habitantes Sejam humanos Pílulas em bálsamos derramados Sinta as pétalas da espiritualidade E sendo derramadas No alto da sua cabeça Como se uma grande cachoeira Estivesse banhando todo o seu corpo E o seu espírito E o seu espírito neste momento Força que irradia Força que irradia Todos os seres E as suas energias E as suas energias deletérias Sendo equilibradas todas as formas De consciência contrárias à luz E ao discernimento espiritual Ó Deus Ó Deus divina fagulha do bem maior Acalmai os corações Que hoje lembram de Ti Com mais vigor Purificando o jardim Com belas flores Oportunidades Discernimentos futuros A serem semeados no agora Divino Mestre Em consciência divina una Da Mãe e do Pai Em consciência Acolhei agora Todos em Teu colo Abrandando todas as lágrimas De emoções E todas as lágrimas De desespero Ó Pai divina consciência No pulsar dos corações Que hoje se integram Nessa egrégora espiritual Como tambores sagrados Que batem em uma só sintonia Pedimos que ressignifique Todo o campo espiritual Trazendo orientações E respostas Na medida da necessidade E do ordenamento de cada um Ó Deus divino portador Do Pai e Mãe consciência Derramai bálsamos Por meio de pétalas de rosas Em todos os corpos E espíritos Neste momento Acolhendo todos os equívocos Pensamentos equivocados Atos Palavras equivocadas Discernimentos egoístas Neutralizando toda a dor Insegurança Que hoje toda a humanidade É convidada a reflexão Ao fechar os olhos Ó Deus divino Portador do Pai E Mãe consciência Que todos nós Possamos fazer Um mergulho Para dentro de si Na busca incessante De alcançar As nossas almas Na busca incessante De alcançar A nossa essência A fagulha divina De que todos nós Somos portadores Ó Deus Pai e Mãe divina Consciência Acalmai os dias Os poucos dias Que ainda se seguirão Em convite A desordem Neutralizando E reequilibrando As estruturas Ordenativas Das cidades Dos lares Em que todos estes Estão custodiados Divino portador Da presença Pai e Mãe Consciência Entrai na corrente sanguínea De todos agora Que estão sendo assistidos Entrai como partícula Da semeadura do bem Da paz Da cura E da oportunidade Siga no fluxo Sanguíneo De todos agora Que estão assistidos Em consciência E mentalização Em ordenança Reequilibrando E reestabelecendo A paz A bem-aventurança A confiança A luz O discernimento Para o cumprimento Do propósito divino De vida No estado De presença Infinito do ser Prestando atenção No caminho A ser seguido Fechando as portas Abrindo portas Ciclos novos Se abrindo Para novos horizontes Em pensamentos Palavras E oportunidades Portador Da divina presença Pai E mãe Pedimos agora Que alcance O máximo De consciências E intenções Peço Que mentalize Agora Os seus parentes Amigos Entes queridos Que não estejam Presentes Nesse momento Contigo Lembre agora De momentos Felizes Alegres E saudáveis Risadas Oportunidades O quanto é belo Um momento De felicidade E como esta magnitude Desta lembrança Saudável Aproveite E envie Fagulhas Curativas Para todas Essas pessoas Que trabalham Com vocês Pessoas De sua Família Pessoas Que cruzam O seu dia A dia Ontem Hoje E que Seguirão Em breve Mentalize O máximo De pessoas Agora Para receber Essas doses De fagulhas Divinas Das falanges Espirituais Que neste momento Vão aos endereços Energéticos De consciência E intenções Alcançando o máximo De seres Na experiência Humana Pedimos Que esta vibração Permaneça Em suas consciências Nesse direcionamento Dentro desta oportunidade Estabelecendo neste momento O sistema digestório O sistema urinário Os rins De muitos seres Em experiência humana Que neste momento Estão tão rígidos Dos medos Que acometem O hoje Libere Relaxe o seu corpo Ressignifique As suas crenças Dê oportunidade Verdadeira Para aquilo Que você Se propõe A fazer A partir de hoje Calce suas sandálias E siga Na sua trajetória Com leveza Com amorosidade Com fraternidade Acolha todas As pessoas Em suas verdades Sem julgamentos Abra suas casas Emocionais Para que o sol Da espiritualidade Possa irradiar Limpezas necessárias E para que o máximo De pessoas Possam acolher A tantas outras pessoas Por meio de palavras Ouvidos Atitudes E ações oportunas Se não tens palavras A dizer Intencione Mentalize Silencie O silêncio É um grande mestre A ser ouvido Neste momento Silencie E ouça os aprendizados Do silêncio Ouça a voz Da grande sabedoria Do mestre Em silêncio Ouça o silêncio Esteja bem contigo Consigo Conosco E com todos Louvada seja Nossa Mãe Maria Santíssima Louvado seja Nosso Pai Senhor Deus Pai Mãe Consciência Jesus Cristo Mestre Divino Pai E Mãe Divina Consciência Ilumina Agora as mentes Que se abrem Em consciência Desabrochando Pai Mãe Divina Consciência Flores No peito De cada ser Que hoje Está conosco E dos seres Também Que estão Já vibrando No desencarne O que já Fizeram A passagem Jardim De flores Sejam ordenados No peito De cada um Dentro Do círculo Perfeito Da harmonia Da paz Da união E da fraternidade Senhor Deus Pai E Mãe Divina Consciência Iluminai Todas as mentes Com seus fluidos Revigorantes Alicerçando O divino Poder Da glândula Timo De cada ser Humano Em experiência Oportuna Dentro deste Planeta Que a glândula Timo De todos Os habitantes Do planeta Terra Seja ativada Com sopro Curativo E na ordenança Da espiritualidade Maior Pedimos aqui Dentro da nossa Humilde consciência Que acolha Todas as palavras Atitudes Que são deixadas Neste momento Para trás Palavras e atitudes Que já não devem Mais caminhar Na mochila Da vida De cada um Que os desencarnes De emoções E sentimentos Sejam acolhidos Diante do caminho De maior leveza Da caminhada E de uma consciência Mais iluminativa Que o melhor Se manifeste Sempre Acolhendo A tudo Que precisar Ser empreendido Pelo que habita Dentro De cada ser E o externo Reflete Como imagem De um espelho De cada ser humano Solos férteis Para a semeadura Do bem E agora Coloque as mãos Ao lado do copo Com água E vamos saudar A Santa Água Recordemos As virtudes De Santa Água Água da chuva Que fertiliza o solo Água do mar Que gera a vida Água do rio Que sustenta a cidade Água da fonte Que mitiga a sede Água do orvalho Que consola a secura Água da cachoeira Que move a turbina Água do poço Que alivia o deserto Água do banho Que garante o equilíbrio Água do esgoto Que assegura a higiene Água do lago Que retrata as constelações Água que veicula o medicamento Água que é carícia Leite, seiva e pão Nutrindo o homem E a natureza Água do suor Que alimenta o trabalho Água das lágrimas Que é purificação E glória do espírito Santa Água É a filha mais dócil Da matéria tangível Alongando os braços líquidos Para afagar o mundo Água que lava Que fecunda Que estende o progresso Que corre simples Como o sangue do globo Água que recolhe os efluios dos anjos Em benefício das criaturas Se a dor vos bate a porta Se a aflição vos domina Trazei Santa Água Ao vaso claro e limpo Orando junto dela E sorvida por nós Santa Água Conosco Será saúde e paz Alegria e conforto Bálsamo milagroso De bondade e esperança Na viagem divina Da terra para o céu E agora você pode beber essa água Essa mensagem foi canalizada Por Pai Damião Música 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 Música